Esse é um dos fundamentos que nós entramos aqui com o mandato de segurança. O outro é que lá na Champs, eles vieram aqui nas três, quatro oportunidades, olharam a agenda do turismo e ela estava livre e legalmente cederam para realizar aqueles eventos culturais e tal. Pagaram a taxa, apresentaram o licenciamento do bombeiro, da polícia civil e da vigilância sanitária pagaram a taxa e a prefeitura deu o alvará para funcionar naqueles dias específicos. Foi cedido mediante pagamento de taxa. Então isso é plenamente irregular. Essas duas denúncias, digamos assim, entendem os vereadores e a comissão processante que é motivo de cassação. Nós entramos com o mandato de segurança aqui, levantando outra formalidade, o juiz entendeu que era regular e podia continuar. Entramos com um recurso no Tribunal de Justiça contra a decisão do juiz e o tribunal hoje às 12 horas deu a liminar. E aí esse documento, suspendendo os trabalhos da comissão. Tanto que o prefeito hoje seria ouvido aqui. O trabalho foi suspenso, a audiência foi suspensa. E ao final, quando do julgamento desse agravo no tribunal, o tribunal vai declarar a nulidade da comissão e de todos os atos. E mostra a toda a sociedade que a discussão é política, que não tem nenhuma irregularidade nisso. Tanto que o judiciário está dizendo isso. Já disse em duas oportunidades. Que não há nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade nas ações que o prefeito fez com relação a esses fatos. São suspensos. Não vale mais. Tudo o que fizer está suspenso. E lá no final serão declarados nulos todos os atos praticados. E vocês podem escrever. Não tem, nós vamos demonstrar e o judiciário é que vai dizer isso. O judiciário vai confirmar. Essas iniciativas, o prefeito terá uma carta de alforria escrita pelo poder judiciário. Para ser lida na Câmara de Vereadores e na mídia de uma maneira geral, dando conhecimento à sociedade que nenhum delito lhe cometeu. Quem vai dizer isso é o judiciário. Porque ele vai ser absorvido em todas as comissões que a Câmara produzir. E olha, quando o judiciário fala isso, é muito forte. Então é um grande álibi que o prefeito vai ter para a sua campanha. Porque essa é uma discussão meramente eleitoreira para desgastar o prefeito. Ele vai ter sempre lá na agenda dele a carta do judiciário absorvendo. Em cada comissão que é aberta ou que termita, nós vamos propondo recurso no judiciário. Então o judiciário fala em cada recurso que a gente interpuser à medida que eles abrirem as comissões. Então nós temos duas cartas, digamos, duas manifestações do judiciário, dizendo que o prefeito está certo. Agora nós vamos atuar em mais duas, para arrancar a nova carta do judiciário, dizendo que o prefeito está correto. Porque enquanto vereador, ele tinha que ter a responsabilidade de propor um projeto de lei ou um requerimento dirigido aqui ao Executivo para regularizar aquela situação. Se você usa um espaço público de maneira irregular, você não pode cobrar do outro porque está usando de maneira regular. São dois erros. Primeiro, está usando de maneira regular, que é o caso da Champs. E segundo, você está cobrando algo que você não fez, duplamente grave, como presidente da CBP e como vendedor. Isso pesou lá. Cabe a nós mostrar que é um processo meramente político-eleitoral e mostrar que a acusação que eles apresentam não é crime, o que ela está completamente regular. É claro que o juiz sabe, o promotor já sabe e o promotor disse que na abertura do procedimento investigatório sobre os dois espaços, o caso do turista e a Champs, que não teve nenhuma irregularidade e por isso mandou arquivar. Agora, cabe a nós colocar no processo que essa iniciativa é meramente eleitoreta e principalmente utilizando pessoas que não detêm nenhuma informação sobre os espaços. Há uma equipe de advogados muito forte trabalhando em cima disso, para mostrar a toda a sociedade que o objetivo de dois ou três vereadores não se coaduna, que é o objetivo que é caçar o prefeito, mesmo não cometendo nenhuma irregularidade contra a vontade popular. E nós vamos mostrar, portanto, a toda a sociedade de São Joaquim que esse é um ato eleitoreiro, utilizando pessoas que não detêm qualquer tipo de informação para desgastar o prefeito, para colocá-lo perante a opinião pública e a imprensa em dificuldades. Mas nenhum delito ele cometeu, tanto que o judiciário está demonstrando isso. Portanto, a vigilância daqui para frente será redobrada. Eles vão ter que ler os 600 documentos que o prefeito mandou, um por um, documentos contábeis. E ali estão todos os valores que foram arrecadados como receita e todos os valores pagos como despesa. E todo o processo legislatório, de todas as contratações, de todos os serviços dos fornecedores, o prefeito inédito tem absolutamente tranquilidade com relação a isso. Traduzindo, não há justa causa para caçar. E nós vamos enfrentar de novo essa situação dos judiciários e a Câmara resolver continuar com esse processo. A mesma coisa, então, a história do vigilante lá. Que prejuízo ele deu ao município? Pelo contrário, ele cuidou de um investimento que vale uma fortuna, Cris Pabinona. Não sei quanto vale, mas vai ao patrimônio público. Lesão o prefeito teria cometido, e aí assim, um ilícito, se não tivesse um zelador lá cuidando do patrimônio. Quando o prefeito assumiu, ele já estava lá. Depois ele regularizou. E depois dispensou. Então, nenhum ilícito ele cometeu. Quer dizer, vão caçar um prefeito em função de um ato desse tipo? De alguém que ele pagava, mesmo irregularmente, mas que merecia receber o salário para cuidar do patrimônio. E sabe o que o Supremo diz disso? Paga uma multa de 10% do valor que o guarda recebeu na prefeitura. E arquive-se. Isso é muito triste. A Câmara tem papel, sim, fiscalizador, mas de atos irregulares. Não um papel politiqueiro, a exemplo dessas CPIs que eles estão fazendo. Eu desconheço, em municípios que a gente atua e defende, é um número de CPPs uma atrás da outra, de bobagens, na verdade, para caçar um prefeito. Temos defendido o prefeito do município de São Joaquim. Não merece ter uma agenda desse tipo, porque é um município muito pujante e que vai ser exemplo nacional do turismo num curtíssimo espaço de tempo. O Luiz Henrique gosta muito de vocês aqui, gosta muito de São Joaquim e tem me ligado quase toda semana para saber como é que está a defesa do Nérito. Cuida bem do Nérito, é isso que me diz ali. Então, tem que aproveitar essas portas abertas aí. Que esse dia que o prefeito tem em Brasília, junto aos nossos três senadores, Luiz Henrique, Paulo Bauer, Lucacildo, e agora principalmente com o governador Colombo, com o nosso vice-governador Eduardo Moreira. As portas estão abertas. Agora é o momento de São Joaquim. Agora é o momento da região serrana. E a energia dos nossos gestores não pode ser gasta com essas bobagens. Verdadeiramente são bobagens. Quando eu falei lá atrás que o judiciário vai dar carta de Alfonio e o prefeito, é verdade. De quatro ele já deu duas. E vai dar de mais duas. E aí o futuro, e vocês que são jovens e influenciam a opinião pública aqui, vai cobrar verdadeiramente desses nossos vereadores aqui na próxima eleição, como é que eles se pautam numa agenda tão pequena? Ao invés de estar discutindo com as comunidades, ou a pavimentação, o saneamento, o esgoto, a escola, a creche, o parque, etc. e tal, o povo não tem mais memória curta, não. Com certeza eles saberão, na eleição do ano que vem, definir quem trabalha efetivamente para o povo e quem trabalha contra o prefeito, que trabalha a favor do povo. Isso é mortal. A urna é o maior castigo, que é não reeleger quem não trabalha pelo povo.